Fonte de inspiração para milhares de jovens, os chamados blogueiros fitness dão dicas de exercícios e alimentação para conseguir um corpo perfeito. Só que muita gente decide seguir esses conselhos sem orientação de um profissional da área. O resultado pode ser desastroso. Elas vendem uma imagem saudável. Um estilo de vida que, em tese, pode ser seguido por qualquer um com disposição. Os vídeos e publicações nas redes sociais se propagam e são vistos por milhões de seguidores. Com isso, os blogueiros do chamado mundo fitness ganham rios de dinheiro. Mas o sonho de ter o corpo sarado pode despencar de repente. O que me impressionava, na verdade, era que elas tinham corpos maravilhosos. Tem corpos maravilhosos e eu queria as dicas, né? A gente sempre quer o caminho mais rápido para chegar nesse corpo esperado. Maria Eugênia Bispo não perdia um vídeo dessas blogueiras. Seguia religiosamente as orientações. Viu uma delas fazendo exercícios abdominais de cabeça para baixo, pendurada apenas pelas pernas. E resolveu fazer o mesmo. Só que sem orientação e a presença de um profissional do lado. Ao cair de costas no chão, teve uma grave lesão na coluna, que a deixou temporariamente paraplégica. Eu tenho duas hastes de titânio, doze parafusos também de titânio e uma ponte no lugar da fratura. Depois de uma complexa cirurgia e muita fisioterapia, hoje consegue andar com limitações. Neste vídeo, o blogueiro Ricardo Barbato faz exercícios pendurado na barra em um parque. Ele namora Gabriela Pugliese, uma das mais famosas blogueiras dessa área, e dá aulas de ginástica. Nenhum dos dois tem formação em educação física ou fisioterapia. Barbato, inclusive, foi notificado por exercício legal da profissão de educador físico. Mesmo assim, o casal fez uma palestra e ministrou uma sessão de exercícios num espaço improvisado, durante um lançamento imobiliário em São Paulo. Para evitar problemas jurídicos, o modelo levou um professor registrado para supervisioná-lo. O Conselho Regional vê com preocupação isso, porque qualquer atividade física deve ser ministrada por um profissional, habilitado com conhecimento científico e técnico. Então, nós temos o dever, e o Conselho está fazendo isso, é orientar a população de que ela tome cuidado com essas pessoas, blogueiras ou, enfim, pessoas que dão na internet, prescrevem treinamentos, prescrevem atividades, mas não são supervisionadas, não são orientadas por um profissional de educação física. A presença de um profissional pode, inclusive, salvar vidas. O Ricardo chegou a pesar 150 quilos. Procurou um médico, fez exames, foi até uma academia, perdeu 25 quilos, e um dia estava na piscina nadando quando teve um infarto. O que aconteceu em seguida, Ricardo? Os professores que estavam presentes na hora, na piscina, eles perceberam que eu estava passando mal, estava desmaiando, e aí eles me tiraram da piscina. Quando eles me tiraram, eles perceberam que eu estava tendo convulsões, e aí eles foram correndo para pegar o equipamento, o desfibrilador, para verificar se eu precisava tomar algum choque. Eu tomei dois choques, e aí eu voltei ao normal. Os exemplos de Ricardo e Maria Eugênia servem como alerta para aqueles que buscam o corpo perfeito a qualquer preço. Foi um erro meu ter seguido essas blogueiras, porque ninguém, na hora, a blogueira nunca diz o que pode dar errado, o que você tem que ter cuidado enquanto faz esse exercício. Não alerta que aquilo é para um determinado tipo de corpo, um determinado tipo de pessoa que já faz exercício há muito tempo. Então, eu tento alertar as pessoas que procurem profissionais de verdade, capacitados para entender o seu corpo e poder fazer um acompanhamento correto. E aí